Eu quero, neste momento, cumprimentar os companheiros das galerias, vereadores, vereadoras, presidente aqui no plenário, nossos queridos internautas, telespectadores, ligado no canal 1.4 da internet, assistindo mais a esta sessão ordinária e a vocês também funcionários desta casa. Eu quero aqui pedir aos companheiros da TV, coloque aí o slide dos bairros, o qual a minha assessoria foi, esta semana, fazer uma visita, que é a realização da área verde localizada no final da rua Gilberto Freire, bairro Vila Branca. Próximo. Paz, por favor, próximo. Também a revitalização da área verde localizada no final da rua Gilberto Freire, no 188, no bairro Vila Branca. São os munícipes que nos procuram e a gente os atende fazendo esse tipo de trabalho aqui na Câmara. Por favor, pode passar. Esse é o bicicletário que foi colocado pela Prefeitura. Isso aí não tem nada contra. Eu acho que ficou até muito bom, inclusive. Agora, por favor, a próxima. Isso. Aí tem a... Aí esse é um assunto interessante, Rose, que são as televisões implantadas na rodoviária nova, que estão paradas e não estão funcionando. E que o pessoal lá reclama porque está lá aquele investimento parado. A empresa que realmente assumiu a rodoviária também não tem, talvez, recursos financeiros para poder implantar ali um sistema mais adequado, até de propaganda, serviço da própria prefeitura, você entende como é que é, divulgando o trabalho aqui até do próprio Poder Executivo. E aí o senhor Adesilio Andrade, que é uma pessoa ligada a esse ramo de atividade, nos procurou, nós estamos juntos lá, aquela coisa toda. Então nós vamos fazer uma reunião, talvez, nós vamos ver quem é a pessoa competente para fazer uma reunião, porque eles querem, eles querem administrar esse sistema lá para poder, isso aí realmente, essa estrutura, né, de televisão, passa a funcionar lá, aquela coisa toda. Então nós vamos fazer uma reunião, talvez semana que vem, com o prefeito, para discutir sobre esse assunto. Então, por favor, o próximo. Aí está, Operação Tapa-Buraco, no início da Estrada Municipal Francisco Gênero Bicudo, bairro Campo Grande, ao lado da escola, está mostrando também. Isso é para que os munícipes, né, possam ver que realmente a gente está atendendo seus pedidos e também colaborando com o Poder Executivo, mostrando a eles, na verdade, que muitas coisas, às vezes, eles nem sabem como estão e a gente, então, aqui ajuda, né, a esclarecer esses pontos que precisam da presença da Prefeitura. Né? Pode passar? Tá, obrigado, já terminou. Bom, é o seguinte, eu quero aqui dizer que no meu mandato como presidente dessa Casa, eu consegui trazer crescente para a Câmara Municipal e, numa articulação com o prefeito, trouxemos a Crescente para Jacareí, para a Prefeitura. E, na verdade, Edinho, os servidores públicos municipais, eles estão perdendo uma oportunidade tão grande, cara, porque o Crescente hoje tem 10 mil cooperados. E isso aí, só para vocês terem ideia, vou fazer uma lida aqui. Através de suas obras, a cooperativa crescer em ter um sistema de integralização de capital onde os servidores aprendem, né, a poupar dinheiro com um rendimento maior que o índice da poupança, pois a cooperativa usa um índice de reajuste da Selic. Os associados podem fazer empréstimos com os melhores juros do mercado e, ao longo desses 30 anos, podem auxiliar e socorrer seu associado de forma íntegra e segura. E aí, aqui tem também, a Crescente é uma cooperativa criada para auxiliar financeiramente os servidores públicos municipais. Ela existe há 30 anos em São Paulo dos Campos e já está em Jacareí há quase 3 anos, através de um convênio com a Prefeitura, com a Câmara e a Prefeitura. A cooperativa também está atuando em Ilhabela, Campos de Jordão, Santo Antônio do Pinhal. Ela possui quase 10 mil associados, eu já falei. Em 2013, as suas sobras foram de mais de 2 milhões de reais, que foram divididas a todos os associados que fizeram empréstimo no ano passado. Como é uma cooperativa sem fim lucrativo, ela subiu os lucros aos seus cooperativados. Então, eu quero aqui dizer aqui aos associadores públicos municipais que aproveitem essa oportunidade. A cooperativa, ela nasceu no Rio de Janeiro dos Campos, justamente para poder ajudar o servidor público municipal. Então, eu peço a vocês que, se vocês quiserem fazer contato com a Crescente, é só vocês irem até a rua Capitão João José de Macedo, número 237, sala 5, centro. O telefone para contato pode ser o 3961-2218. 3961-2218. Faça o contato, para que vocês possam ser também um cooperativado da Crescente, que realmente é um sucesso em São José dos Campos. Ela financia a compra de veículos, financia material de construção, compra de imóveis, enfim, faz empréstimos, inclusive, aos cooperativados. Enfim, é realmente um negócio muito, muito importante e muito interessante. Eu quero aproveitar aqui, dizer a você, cidadão, você, cidadã, que mora aonde for em Jacareí, que nós aprovamos nessa casa aqui, há uns três meses atrás, a lei da regularização dos imóveis irregulares clandestinos. E isso tem prazo, são 180 dias, são seis meses. Se vocês não correrem atrás, não for atrás de um arquiteto, você entende como é que é, ou um engenheiro, para poder regularizar os seus imóveis, o prazo vai expirar, aí perde a sua eficiência, e o imóvel continua irregular, irregular. E se você quiser regularizar o seu imóvel, aproveita esse momento, que foi uma luta da gente, nós batalhamos, corremos atrás, conversamos com o prefeito, aprovamos o plano diretor, depois aprovamos a lei do solo, e posteriormente a lei da regularização dos imóveis irregulares e clandestinos. Então, por favor, gente, corra atrás, porque o tempo passa muito rápido e muito... E você sabe que hoje, um exemplo, se nós temos hoje 60 mil residências em Jacaraí, com toda sinceridade, 20 mil está irregular. Não tem hábitos? Não tem hábitos. Você entendeu como é que é? Então, corre atrás, tá? É claro que eu não estou colocando aí, eu só não incluo nesse meio, os loteamentos que hoje estão considerados pela justiça, você entendeu? E fruto disso a prefeitura, os loteamentos considerados regulares e irregulares. Esse, sim, é um outro tipo de problema, onde tem aí uma discussão mais ampla, mais profunda, com a promotoria pública do urbanismo, para poder realmente resolver essa questão de alguns bairros que estão aí pendentes, que não conseguem nem a ligação de água e nem tirar a bicha do imóvel que já está construído. E essa questão, uma questão séria, tem que ser resolvida o mais rápido possível. O tempo é curto, né? E a gente tem tanta coisa para falar, mas eu queria dizer a você o seguinte, que de 2001 para cá, as coisas mudaram em termos de moradia. Na verdade, eu estou com uma revista aqui, que fala sobre o Estatuto das Cidades e do Direito Urbano. Por favor, mostra para nós. É uma lei federal, é uma lei federal, que ela dá todos os critérios para que os loteamentos regulares, clandestinos, sejam regularizados. Está aqui. E dessa lei, o Estatuto da Cidade, que é a lei, que é a lei 10.257, que foi criada através do Senado e foi sancionada pelo presidente, né? Luiz Nascido da Silva. Foram criadas outras leis que falam sobre o direito da moradia, da segurança e do lazer. Enfim. Então, veja bem. Aí, agora há pouco, nós recebemos uma carta aqui do pessoal lá do Mississippi. Então, eu gostaria que a promotoria pública ficasse ligada, desse uma lida na medida provisória 2.220, que foi aprovada no mês 4 de novembro de 2001, baseado na Cidade, para ver realmente se aquele pessoal do Mississippi tem que sair ou ele pode ficar. Porque eu, na minha maneira de entender, quem está em área pública, área privada, há mais de 20 anos, há mais de 20 anos, esses têm direito à sua moradia e, inclusive, inclusive, eles têm o direito gratuito do apoio da justiça e da promotoria pública. Então, vamos analisar com carinho essa questão, porque aí é uma coisa séria. E isso aí, está sobrando, sabe para quem? Para o Poder Executivo. Porque eu não acho isso de acordo. Eu acho que temos que olhar as leis direitinho e tomar decisões corretas para não deixar esse povo na rua sem ter onde ficar e onde morar. e aí e aí